Não tem antipatia nenhuma com o governo de esquerda nenhuma. Já fui até funcionário de governo de esquerda. Eu fui assessor do PT em Nova Iguaçu, quando o prefeito era Lindbergh. Então não tem, pelo contrário, foi o melhor patrão que eu já tive. Pagava muito bem seus funcionários. Não tem nada que falar da esquerda, somente curiosidade. Legenda Adriana Zanotto